A diarreia tem sido, sim, diarreia, vômito, febre, infadramenta. A Guanaré apresenta ContraPonto. Muito bem, nós estamos aqui, inclusive, também com o nosso colega Caio Mota, que vai estar também interagindo aqui com a gente ao longo da sua entrevista. Inclusive, eu queria que o senhor falasse para a gente o que as famílias podem fazer assim para evitar, né? Para evitar que as crianças adoeçam nesse período, né? Certo. O principal fator é o cuidado com os alimentos, porque a transmissão, o contato do vírus com a via oral é o principal fator ali de transmissão desses agentes. A maioria das diarreias, elas são causadas por vírus. Isso é até uma grande dúvida das pessoas que pensam que sempre diarreia uma infecção bacteriana. Na verdade, na maioria das vezes, é infecção viral. Então, esses vírus entram em contato ali pela boca, pelo alimento. Então, se a gente cuida bem dos nossos alimentos, se a gente cozinha bem os alimentos, faz a lavagem correta das frutas, dos legumes, a gente já ajuda bastante. Alguns agentes, como moscas também, que acabam disseminando esses agentes pelos alimentos, a gente limpando bem os alimentos, a gente consegue fazer com que evite bastante, diminua essa transmissibilidade mesmo da doença, sabe? Muito bem. E já estamos ali, né? É porque a TV está desligada. A TV está desligada, né? Isso, mas já estamos também... Nós estamos já na audiência também do pessoal da TV, ok? Boa tarde a quem está em casa e acompanhando a gente pela televisão. Doutor Alisson, Caio Motta aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa doença pode levar a criança a ficar internada? Sim, ótima pergunta. A diarreia, por incrível que pareça, em 2021, mas a diarreia é uma doença que ainda mata muito. A diarreia, principalmente aqui no nosso interior do Maranhão, é uma doença que mata muito. O que mata nesses quadros diarreicos e de vômito é a desidratação, desidratação grave. E a gente vê que muitos pais deixam para trazer os filhos para o hospital quando o quadro já está agravado, sabe? Caxias é uma cidade que atende principalmente o seu público, mas várias cidades vizinhas. Então, geralmente, quando pedem transferência de outras cidades para Caxias, que a gente aceita aqui no nosso hospital infantil, essas crianças já vêm no estado mais grave, desidratação avançada, até acessos de nudo para pegar nessas crianças. É um acesso mais difícil de pegar porque a criança está bem desidratada. Então, desidratação mata. Então, muitos, além de ficar internados, têm que fazer aqueles cuidados iniciais aqui na emergência e muitos têm que ficar internados justamente por isso. É uma doença que, pela desidratação, mata. E até um ponto que eu queria comentar que, por exemplo, alguns pais, existe todo um protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre reidratação, esse protocolo para atender essas crianças, certo? E muitas vezes chegam os pais que têm ou de forma desnecessária uma hidratação venosa quando o filho só precisaria de uma hidratação via oral mesmo, aquele sorinho de reidratação oral, enquanto outros, que a criança precisa da hidratação venosa, não querem aceitar porque vai forar o filho. Às vezes, o acesso, a criança está tão desidratada, o acesso é difícil. Tem que tentar uma, duas, três vezes para conseguir o acesso. E aí, os pais ficam naquela angústia e, às vezes, não querem aceitar. Mas eu queria deixar claro que, se o médico está prescrevendo aquela hidratação, ela vai fazer diferença na vida do filho. É, nós estamos falando aqui, só para situar as pessoas de casa, nós estamos conversando com o doutor Alisson Vasconcelos, que é clínico geral lá do Hospital Infantil e também trabalha no Hospital Macro Regional. Ele está conversando com a gente aqui sobre as crianças que estão dando entrada lá no Hospital Infantil, reclamando de diarreia, né? As famílias estão... E a gente sabe que... Assim, o pessoal chama de virose da mosca. É, exatamente. E, assim, a gente sabe que toda vez que uma criança adoece, a família toda adoece, né, Lúcio? Eu queria que você falasse um pouco disso também. Me parece que o hospital fica mais lotado de parentes do que de criança. É verdade mesmo isso? Isso é verdade. É até um fato engraçado, às vezes, a criança chega com quatro, cinco acompanhantes. E isso também é interessante de ser comentado, que quando chega ao hospital, a gente pede, até pela pandemia, que entre só um acompanhante. E muitos pais não querem entender. Às vezes a gente aceita, assim, ah, o pai está com a mãe, a mãe, o casal, tudo bem. Mas, às vezes, querem chegar três, quatro pessoas entradas no consultório. Então, o consultório médico, assim, é pequeno, em relação a... É o tamanho ideal para aquela consulta, certo? Não para três, quatro pessoas. Entendi. Então, e realmente, geralmente, não só a criança, mas outras pessoas da casa podem ser acometidas ali por essas doenças de arreio, principalmente por ser a maioria vírus e eles serem de fácil transmissão. Certo. Doutor, nós estamos a... São uma hora e dois minutos. A gente vai aqui para um rápido intervalo e a gente volta falando já como é que as crianças, a relação da criança com essa pandemia também. Porque a gente sabe que a criança também está exposta a essa doença. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Rapidinho. É. A Guanaré apresenta Contra. A Guanaré apresenta Contra. A Guanaré apresenta Contra. A Guanaré apresenta Contra. E aí E aí E aí E aí E aqui do nosso lado já está o Juval do Quizeiro, que vai falar com a gente daqui a pouco. O Juval do Quizeiro, que é psicanalista, é professor, é pensador, é filósofo, é poeta, é um escritor local e que vai trabalhar com a gente, vai falar com a gente já já como essa pandemia está impactando não só o nosso imaginário, mas a nossa emoção, como é que nós estamos reagindo enquanto seres humanos. Ele que é psicanalista, a gente vai explorar esse lado aí. Por que que às vezes a gente está se sentindo tão estranho? Vamos saber já já. Já, o Juval do Quizeiro, a resposta está com o Juval do Quizeiro, já já. Agora, a gente vai continuar nosso bate-papo com o doutor Alisson. Doutor Alisson aqui, doutor Alisson Vasconcelos. Doutor Alisson, a gente continua com o senhor e eu queria lhe perguntar, a gente está acompanhando ultimamente que muitos pais e mães estão caindo na gandaia, digamos assim, né? Estão indo para as festas e as crianças e depois voltam para casa. Isso pode afetar as crianças? Então, está afetando as crianças? Como é que a gente pode pensar? Eu não estou me referindo a todos. Tem muitos pais e mães responsáveis aí, viu? Então, em primeiro lugar, eu queria que, vou falar uma coisa muito óbvia, mas que infelizmente parece que as pessoas esqueceram, é que a pandemia não acabou. E no momento, no mês de fevereiro, tem mostrado, assim, pico mesmo de transmissão, principalmente do Covid. A gente estava falando no bloco passado das diarreias, mas, assim, a infecção por Covid, em todas as idades, ela tem aumentado bastante. O diagnóstico de Covid tem voltado a dar aquela subida, certo? Em pico mesmo, agora em fevereiro. E o que que isso tem a ver com as nossas crianças? Tem muita gente que pensa, inclusive, que criança não pega Covid, ou que criança não pode morrer por Covid. Gente, de forma geral, as crianças, elas não complicam tanto quanto as pessoas que têm alguma comorbidade. Então, se eu comparo o grupo das crianças com o grupo de idosos, com o grupo de pessoas que têm problemas cardíacos, diabetes, têm alguma comorbidade, Essas pessoas que têm alguma comorbidade, ou que são mais velhas, elas vão ter muito mais complicações do que crianças. Isso não quer dizer que uma criança não possa complicar. Até porque muitas crianças, e isso a gente já pegou muito aqui no nosso Pão Infantil, muitas crianças que tinham alguma doença do nascimento mesmo, por exemplo, cardiopatias congênicas, só um exemplo, né? Essas crianças, principalmente, que também têm alguma patologia prévia, elas têm complicado, inclusive, a gente tem perdido crianças, Brasil afora, com complicações do Covid. Então, quando tem uma patologia prévia e soma com Covid, a chance de dar uma complicação na criança também é grande. Isso não quer dizer que uma criança hígida, ou seja, que não tivesse uma patologia prévia, não possa pegar Covid, ou que não possa complicar. Então, além de tudo, essa criança também é um meio pelo qual o vírus se alaca para as outras pessoas. Como assim? Se eu tenho uma criança que vai lá, se abraça com o avô, vai lá, se abraça com uma avó, se abraça com um tio que tem um problema cardíaco, tem diabetes, aquela criança vai estar levando o vírus que ele pode ter pego em casa com os pais, por exemplo, que estavam aí, o carnaval não teve festa na rua, mas teve festa para todo lugar, entendeu? A transmissão, com certeza, deve ter sido bem grande. Então, essa criança, que às vezes vai apresentar sintomas bem simples, como resfriar de um comum, vai pegar aquele vírus e vai levar para aquelas pessoas. Então, isso também é importante ressaltar. Como vetor, a criança funciona como vetor. Isso é muito grave, né, Caio? Muito. Inclusive, a gente tem um exemplo que a gente falou dos 14 infectados no mesmo local que a Câmara Municipal, ou seja, foi um número muito grande de pessoas infectadas no mesmo local. Ó, eu queria só citar um exemplo. No dia, no último sábado, não, não foi nesse último sábado, foi no sábado anterior, porque as fiscalizações iniciaram no dia 6, 6 e 7, não falo em memória. E a gente foi numa fiscalização da polícia, 11 horas da noite, ali no Tamarineiro. Aí, de repente, sai uma mãe com uma criança de colo, você acredita nisso? Não, do bar. Ela saiu do bar com a criança no colo. Eu digo, o que é que essa mãe está fazendo com essa criança? Acordada, a criança, diga-se de passagem. Estava lá, e eu digo, pô, será que essa mulher vê bebê trazendo a criança? Aí ela está interagindo com muita gente ali. Com certeza, outras pessoas vão acabar pegando a criança no braço. Isso aí expõe a criança. Sim. Expõe demais. E assim, eu queria só ressaltar que aqui em Caxias já teve morte de criança, tá? Por Covid-19. Já tivemos registro em Caxias. Então, doutor, então os cuidados devem ser aumentados, né? O que que os pais, os pais devem, é, assim, antes disso, antes de eu fazer uma outra pergunta, Tem uma questão anterior, porque, inclusive, recentemente, saiu até um levantamento dizendo que as crianças que não foram, porque tem também uma outra linha que não quer que crianças sejam vacinadas também, que é os antivacinas, né? Tem gente, é, fazendo a propagação de que não se deve vacinar as pessoas. Só que as crianças que não foram vacinadas naquela campanha de multivacinação estão mais propensas a adoecer. Isso é verdade, doutor? Perdão, só o final da pergunta eu não entendi. Antes do propenso a adoecer. Isso, é porque, assim, muitas crianças que não fizeram aquela vacinação, da multivacinação, elas estão mais propensas a adoecerem novamente, porque tem muitas pessoas que fazem a propagação das fake news para as pessoas não se vacinarem, né? E esse estudo recente indicou que crianças que não fizeram a multivacinação, aquela campanha contra a poli, meia-lite, elas estão mais propensas a pegar a covid-19. Isso é verdadeiro? É, assim, eu não tenho conhecimento dessa pesquisa em si, né? Mas, cada doença, é bom que seja dito, eu até comentei isso numa rede social essa semana, que cada doença que tem ali a campanha de vacinação, ela protege, cada vacina protege contra uma doença. Tem algumas vacinas que são duas, três doenças que elas protegem, porque a gente injeta de uma vez só ali, dois, três tipos de patógenos que vão gerar aquela reação imunológica e a memória imunológica no paciente. Porém, assim, não é porque a pessoa tomou todas as vacinas que ela esteja, por exemplo, protegida. Pegando, assim, uma ideia contrária, né? Sim. Ah, se não tomou todas, essa criança em si, ela é uma criança que vai adoecer mais, porque a vacina, ela vai proteger contra várias doenças. Certo. Então, se a criança pode ter uma gama ali de doenças, e ela pode pegar o Covid, e ele sim pode trazer complicações, mas pela associação das duas em si. Não é que uma dessas vacinas teria proteção para o Covid em si. Claro. E eu acho que é importante também, um ponto que você tocou, em relação ao grupo das crianças. Eu acho que não é a questão de não querer vacinar. Todas as pessoas teriam... Ah, era muito bom que se vacinasse todo mundo. Sim, mas dentro das campanhas de vacinação, a gente tem sempre as prioridades. Dentro de uma campanha de vacinação, a nível nacional, por exemplo, como está sendo a si de Covid, e como são todas as outras, a gente vai priorizar aquele grupo que tem maior probabilidade de morte a longo prazo. Assim, se o Covid está pegando aquelas pessoas com uma unidade, uma pessoa mais idosa, essas pessoas estão morrendo muito mais do que crianças, então é óbvio que a gente vai ter que dar prioridade para aquele grupo. Claro. Mas não quer dizer que a longo prazo essas crianças não vão poder também tomar essa vacina, certo? Com certeza. E aí, a gente está vendo a estratégia que é vacinar primeiro os idosos, depois vai baixando, né? Isso aí é um... As estratégias estão indicando isso. Doutor, e qual a orientação que o senhor deixa aí para as mães e pais para evitarem expor as crianças ao risco de também pegar essa doença, né? Como é que a gente pode evitar? Os critérios são os mesmos para adultos e crianças com relação à prevenção contra a Covid? Sim. É importante destacar que crianças pequenas, principalmente assim, menores de 2 anos, principalmente esse grupo, mas assim, criança pequena não é legal que use máscara. Eu vejo... Eu já vi bebê chegando ao hospital às vezes bebê de máscara. Por quê? Criança... Inclusive, a maior causa de morte de criança é importante, que é baixo oxigênio no sangue e tal. Só que é importante dizer, assim, que a máscara na criança, no bebê principalmente, porque é menor de um ano, não é um negócio muito bom. Então, evitem usar máscara nessas crianças. Porém, nas outras crianças maiores, assim como nos adultos, as orientações são as mesmas. Usar máscara, fazer uso de álcool para a higienização das mãos, lavar as mãos, bem lavadas com água e sabão, ao chegar em casa, com compras da rua. Ou seja, aqueles mesmos cuidados que nós temos com adultos, a gente vai ter com as crianças. E aí, eu ressaltar o que eu falei anteriormente, que ter um cuidado maior dessas crianças, principalmente quando apresentarem síndrome gripal, de gripe, de resfriado, de ter contato com aquelas pessoas que estão do grupo de risco. Isso também é importante. Às vezes, o avô ou a avó não querem aceitar que o neto fica distante. Ah, ele só está gripadinho. E aí, essa gripezinha pode ser sintoma de COVID e passar para essa outra pessoa que tem alguma comorbidade. Eu queria comentar até, se vocês me permitem, tanto da diarreia, como a gente tinha falado no bloco anterior, quanto do COVID, tem chegado ao hospital não só as queixas de diarreia, mas chegam queixas de várias patologias. E, ultimamente, mas isso até já é um pouco de gato já, mas ultimamente tem aumentado o número de vindas ao hospital de forma desnecessária. E isso também faz com que o número de pacientes suba bastante, o número de pacientes aqui na emergência. Por quê? Imagine você, onze horas, na quinta-feira à noite, onze e meia da noite, atendi uma criança que tinha um prurido, uma coceira, há três semanas. Imagine só, uma coceirinha que vinha há três semanas, a pessoa não teria aquela necessidade de vir ao hospital. Por quê? Ao vir ao hospital, com uma queixa dessa, a criança pode estar em contato com outras crianças que tenham COVID ou que tenham outras doenças e possam pegar delas, entendeu? Certo. Então, assim, essas, principalmente quando for sintomas leves ou uma doença que já está, é uma doença simples e que está ali há 15, 20 dias, leve primeiramente no postinho de saúde, converse com a sua enfermeira do posto, leve o seu filho lá, faça acompanhamento com o médico do posto, a UBS está do lado da nossa casa. Então, é lá que a gente tem que buscar a primeira assistência. A UBS é a primeira, segunda e terceira porta de entrada do sistema de saúde. Caso necessite, o médico, a enfermeira pode encaminhar ao hospital. Nesses casos leves, casos diarreicos, o paciente está com muitos episódios de diarreia, de vômito, isso sim deve ser trazido ao hospital, principalmente se a criança apresentar aquele sinal de desidratação, como nós já comentamos, certo? Muito bem, doutor. Quero lhe agradecer. Muito obrigado, foi inclusive essa parte de qualquer coisa que a criança sentir já quer correr para o hospital infantil, de levar realmente na UBS, que pode ter contato com... Eu, é uma discussão muito grande minha com a mãe do meu filho justamente por isso, porque qualquer coisinha, não, vou levar no hospital infantil, vou levar... Calma, qualquer coisinha é... Você pode ir logo na UBS. Vamos na UBS, vamos falar com alguém. A orientação. Eu tenho muitos amigos que são pediatras, vamos falar bem aqui com um amigo meu que é pediatra. Exato. Pode só tirar uma dúvida, porque não é nada sério. Exato. Porque eu sei como é mãe, tudo se desespera que ela vai no hospital, mas espera, calma. Ela quer resolver logo, né? Calma. É verdade. Doutor, muito obrigado, eu quero só agradecer a sua disponibilidade, sei que o senhor está no plantão aí e tirou um tempinho aí do seu... do intervalo aí para falar com a gente. E você está colaborando aqui com a Sociedade de Caxias, inclusive fazendo com que muita gente não procure a unidade sem a necessidade, né? Obrigado, mais uma vez. Nada, eu agradeço a oportunidade. Só um recado final que eu poderia deixar, se vocês me permitem também. Pode falar. sobre a automedicação, a gente adulta e geralmente qualquer dozinha de cabeça quer tomar alguma coisa, né? E aí a gente quer fazer às vezes a mesma coisa com a nossa criança. Então a criança começou a ter diarreia, por exemplo, a pessoa já quer dar Infectrin, que é um antibiótico, que só deve ser prescrito com receita médica, mas que você e qualquer farmácia de esquina vende sem receita, infelizmente. A criança começou uma tosse leve, ou está com sintomas gripais, como a gente estava falando também do COVID. Aí a pessoa já quer dar Amoxiclina, que é outro antibiótico. Então eu vejo que isso também tem chegado bastante. Pessoas auto-medicando-se e auto-medicando as crianças de forma errônea. Então esse é o recado que eu quero deixar, viu? E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado. Falamos com o Alisson Vasconcelos. Muito obrigado e um bom trabalho aí para o senhor. Muito bem. Alisson Vasconcelos, que é clínico geral e atende ali. Essa questão da auto-medicação de crianças é algo que a gente... Seríssimo isso aí. O quê? Que eu discuto muito sobre isso, porque eu não gosto. Eu não gosto nem de me auto-medicar. Imagina, meu filho. Só para você ter uma ideia, há duas semanas, muitos jovens estavam dando entrada lá no hospital geral, melhor, no complexo hospitalar a gente e o filho, com intoxicação medicamentosa. Eu não duvido que seja isso aí, não. A auto-medicação, o pessoal vai tomar sem a orientação profissional, acha que está fazendo uma coisona, tem gente que toma... Não, a gente não viu aqui. Tem gente, não, vou tomar Ivermelo, não sei de quê, Ah, hidróxido, não sei de quê. E aí, você faz a auto-medicação sem saber como é que vai dar no seu organismo a reação. Gente, primeiro, consulte o profissional. Profissional é que sabe da área. não é você que não... Às vezes não sabe. Justamente. Não leu nada de medicina e já quer se medicar. Com a raiz, não sei de quê e tal. Tem gente que é assim. É. Mas aqui vamos para o nosso próximo entrevistado. E que já está aqui. Eu quero agradecer aí ao Gilvaldo Quinceiro, o Gilvaldo que é um... Eu consigo... Eu digo que o Gilvaldo ele é um produtor cultural e um... E um incentivo... Além de incentivador, ele faz com que a cultura dê continuidade. Ele é um propagador, um produtor cultural, né? Propagador da cultura. Já percebi que o Gilmar é fã. Ah! Além disso, é meu amigo, né? É meu amigo demais. E é um ótimo profissional também. Sim, sim. Na área... Além de ser escritor, poeta, ele também é psicanalista. E nós vamos explorar esse lado psicanalista do Gilvaldo Quinceiro hoje. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Gilvaldo. Meu nome é Caio Mota. E o... O Araíto Santana aqui com a gente. Gilvaldo, muito obrigado por ter vindo e boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Caio. Boa tarde, os internautas, os ouvintes, né? Os telespectadores da TV. Os telespectadores que estão nos acompanhando, né? Um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos lá. Muito bem. Estamos também aqui pela Rádios Net, tudo em rádio.com, online em rádio box, pelo portal Guanaré também, que transmite. Então nós estamos multimídia. Rapaz, está todo canto aqui. Olha, inclusive esses dias... a Guanaré está apontada, né? Foi quinta-feira que eu entrevistei o Diego Silva, que mora no Japão, que retransmite o programa do Andrade aqui, o Madrugada Nordestina. Ou seja, até no Japão tem Guanaré. Está Guanaré. Interessante, a internet possibilitou isso, né? Gilvaldo, primeiramente, eu quero começar falando da pandemia, né? O que que essa pandemia trouxe, assim, de consequência nesse primeiro momento, assim, eu queria que você apontasse algumas na sua fala. Que consequências essa pandemia está trazendo para a gente do ponto de vista psicológico, primeiramente, né? Ok, Gilmar, primeiro o seguinte, eu quero colocar a pandemia da Covid-19 num contexto maior. Sim. Quer dizer, porque a gente, é claro que é uma crise sanitária, né? Com certeza. É uma crise da área de saúde que tem repercussão em outras áreas. Mas eu quero colocar essa crise num contexto até planetário. Pois não. Por exemplo, nas transformações geofísicas que a Terra está passando. Por exemplo, uma das coisas que está acontecendo no planeta, né? É, por exemplo, o deslocamento do polo magnético. Podemos estar caminhando para a inversão do polo magnético. Polo. Observe que uma das características da nossa sociedade é exatamente a polarização. Verdade. Os negacionistas, aqueles que são contra a vacina, aqueles que são a favor, aqueles que usam máscara, aqueles que fazem questão de não usar máscara, de ostentar o não uso da máscara, né? No início, nós tivemos aquela discussão de se era gripezinha, se não era, quem ficava em casa era taxado de preguiçoso e tinha que vir para a rua. Então, preste atenção. Então, essa crise da pandemia, ela acontece num contexto em que a sociedade está dividida entre o bem e o mal, entre o cidadão do bem e aquele cidadão que não é do bem. Mas a questão é, o que é o bem hoje? O que é o mal hoje? Certo? Porque para onde você apontava que era o bem, ele não está mais lá. Por exemplo, essa semana, acho que vocês acompanharam, claro, numa cidade do Brasil, os caras desligaram a luz, a energia, onde estava armazenada a vacina. A vacina, exatamente. Aí, claro, se você for perguntar para essa pessoa, ela vai dizer que está fazendo o bem. Como está acontecendo casos de enfermeiras, técnicas de enfermagem, não sei se de maneira proposital, que ao invés de aplicar a vacina, está aplicando o vácuo, nada. Então, se você perguntar, não, eu estou fazendo o bem. Então, o que é o bem? Então, preste atenção, a humanidade, ela está vivendo uma crise. Essa pandemia, ela está colocando em xeque quem nós somos. As máscaras, embora as máscaras tenham que ser usadas, mas há um outro tipo de máscara que está caindo, que é a máscara do caráter, que são os lobos que estavam disfarçados, que estavam investidos dentro de alguém que se passava de cordeiro, que agora está florando. Então, uma das coisas que está acontecendo no campo psicológico são o afloramento das emoções arcaicas, que antes a gente não se dava conta e que agora está aflorando. Eu vou, ainda de forma introdutória, eu estava, por exemplo, eu estava vendo, tentando encontrar um link entre as três maiores pandemias, a peste bubônica, que é bem anterior, e a gripe espanhola e esta. A gripe espanhola foi no início do século XX, em 1918. 1918. Veja bem, o que aconteceu? Antes da peste negra, o que estava acontecendo no mundo? O ódio, o fundamentalismo religioso, que levou o quê? Às cruzadas. Cruzadas, é verdade. Então, nas cruzadas, cristão e muçulmano comeram o outro assado do espeto feito churrasco. Foi mesmo. O que aconteceu? O que antecedeu, por exemplo, à gripe espanhola? O ódio que levou à Primeira Guerra Mundial. Foi. Por incrível que pareça. O ódio que levou à Primeira Guerra Mundial, que não foi dissolvido, entendido, que levou à Segunda Guerra Mundial, que levou para a Guerra Fria. Aí eu pergunto, uma das marcas do nosso tempo é o que agora? O ódio, o ódio, ou a polaridade que gera ódio. Exatamente. O ódio. Ou o ódio que gera polaridade. Exatamente. Então, o que acontece? Essa discussão é muito mais ampla do que simplesmente uma discussão do laboratório para dizer o que é vírus, qual é a vacina e tal, que está sendo discutido e que tem que ser feito. Então, é uma discussão que coloca em xeque a própria humanidade. Certo? Outra coisa importante, essa onda nos trouxe para onde? Para dentro de casa. Nós estamos no lugar onde a gente sempre gostou, sempre queria estar, né? Exatamente. Onde se defende que é o lar, a questão sagrada. E que acabou não suportando estar. Exatamente. Então, o que acontece? É tanta coisa que está acontecendo que às vezes passa desapercebido. Verdade. Então, poderia haver... Olha, Julio, mas quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha no grupo de amizade, sabe, inclusive, em outra emissora, eu falei alguma coisa para você da bolha ilusória, de alguma coisa da existência, da crise, da dor, do vazio humano, né? Exato. Então, poderia ter acontecido algo, por exemplo, um asteroide, um tsunami, que é esperado a qualquer momento. E ao invés de ir para casa, nós teríamos arrastado para o meio do mar. E aí, como seria? Como seria? A questão é que nós estávamos vivendo uma bolha ilusória, né? O shopping, aquela coisa do céu, aquela coisa muito superficial, que não é a natureza, porque a natureza permanece aí. O cachorro permanece cachorro, a formiga permanece formiga, mas eu não digo o mesmo em relação a nós. O ser humano continua humano? Essa é a pergunta. Há entre nós quem seja um de nós? Então, nós queremos voltar no meio dessa pandemia para onde? Se eu não sei quem eu sou. Então, o que acontece? Essa pandemia, ela está nos exigindo que nós nos façamos perguntas que antes nós não nos fazíamos. Por exemplo, se você está na sua casa, aí você está... Porque antes você tinha uma brigazinha, você ia para o bar, você ia para a casa do amigo, você ia para o shopping, descarregava aquilo dali, ok? Você voltava de alguma forma oxigenado de alguma coisa, né? E agora? Né? Que se diz que você fica ali isolado. Enfrentando o problema. Enfrentando, inclusive, o problema que é seu irmão, que é a sua esposa, que é seu pai, que é sua irmã, aí a pergunta, o que que... Qual o meu problema na minha relação com o meu irmão? Porque eu acho que nós não podemos sair dessa crise pior do que nós entramos. Nós não podemos. Pelo bem da humanidade, nós não podemos sair pior dessa crise. E uma das coisas que nós temos que fazer é nos perguntar o que que essa crise está exigindo de mim. No que que ela pegou? No que que ela mexeu comigo? Porque foi aflorado os sentimentos... Você sabe que lá no nosso bate-papo também surgiu algumas discussões de gente assustada com certo tipo de sentimento que foi aflorado. Com certeza. Inclusive sonhos que eram sonhos da infância, sonhos recorrentes e tal. Então, nós precisamos discutir isso. Então, nós estamos diante de um momento muito rico. Porque a crise, a tragédia, se você olhar é só tragédia, mas do lado da tragédia tem algo a nos ensinar. E é isso que nós temos que fazer. A gente tem que ir para o intervalo. Inclusive, eu tenho um comentário para fazer, mas vamos para o intervalo. Já, já a gente retorna com essa discussão importantíssima e a gente vai exatamente até a tua pergunta. Mas esse final do Divaldo aqui já remete a outras questões importantes que você precisa saber, viu? Já, já a gente volta. Não saia daí. A Guanaré FM apresenta A Guanaré apresenta Contra. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 É Caio, como eu falei, essa pandemia tem muito a nos ensinar. Falando nessa questão de estar sozinho e não estar sozinho, veja o que acontece. Quando você investe só na pele, só na aparência, que é o que muita gente acha que é isso, os adereços, é como o Big Brother. As pessoas vão em busca de fama, as pessoas vão em busca de fama, se expõem e na primeira pressão, o que que ele sai? Não vou dizer a palavra aqui, né? Porque falta estrutura. Então, para você enfrentar um momento como este, não tenha dúvida, você vai ter que suportar saculejo. E para suportar o saculejo dessa crise, você tem que ter você e ser você. Esse é um dos maiores segredos do ser humano. E eu digo mais, o vencedor, o cara que vai dominar o mundo, é aquele que tiver o equilíbrio mental. Manter a sanidade. Manter a sanidade. É isso aqui. Esse é o grande desafio. E outra coisa, essa questão da companhia. Eu sempre uso essa frase assim. Por mais que nos amemos, eu nunca serei tu e tu nunca serás eu. Então, às vezes, num relacionamento, a pessoa assim, ah, ele é flamengo, é vasco. Então, eu sou flamengo, você passa a ser flamengo. Ela gosta de usar cabelo curto e eu prefiro comprido. Ela vai e usa comprido. O que vai acontecer nisso? Eu simplesmente vou absorvê-la. E ela deixa de ser ela. Então, o amor há de suportar o outro. Há de suportar a alteridade. Porque o que é isso? No momento em que você se torna eu, eu estou só. Sim, é verdade. Porque não tem o outro. A pessoa parece que quer transformar a outra no espelho dela, né? Exatamente. E isso é um perigo muito grande. E as pessoas assim, a mulher tem muito isso, né? A mulher, ela se comporta muitas vezes mais como mãe na relação do que, por exemplo, como companheira, como amante. E isso é perigoso. Eu me lembro de uma história que uma aluna, ela me fala, ah, professor, eu estou indo na escola... Namorado, eu estou indo na escola para saber o boletim do meu namorado. Eu digo, o quê? Eu digo, você é uma mãe sofredora. Meu Deus do céu. Então, é isso. Então, o colega falou aqui. O Araíto. A questão dos desertos. E, amigo, nós precisamos enfrentar os nossos desertos. Os nossos fantasmas. Os grandes sábios da humanidade, entre eles Jesus Cristo. Buda. 40 dias no deserto. Então, nós precisamos... E esse é o nosso deserto. Essa crise é o nosso deserto. A pandemia proporcionou que a gente enfrentasse, caminhasse no nosso deserto. Exatamente. Então, as pessoas que estão mais sofrendo são aquelas pessoas que não têm si. São aquelas pessoas que têm o lado de fora. E preste muito bem atenção nessa questão da exterioridade. Nós estamos mais para fora do que para dentro. Por exemplo, ouvir uma música hoje não significa mais eu ouvir para mim. Eu tenho que ligar o meu som para mostrar para o bairro todo que eu estou ouvindo aquela música. Isso. Ok? Daí o fenômeno dos paredões. Dos paredões. E dos anjos da vida. Os zões, os safadões. Tudo é aumentativo. É verdade. Então, o que acontece? As pessoas, na intimidade, as pessoas... O casal não se contenta de ir para o motel e viver aquilo em quatro paredes. Ela tem que compartilhar no mundo. Tem que fazer um vídeo... Tinha uma foto. Para mostrar que ela está vivendo aquilo dali. Qual a necessidade disso? Então, nós estamos mais do lado de fora... Aliás... Do que do lado de dentro. É uma busca desesperada por atenção, João? Com certeza. Com certeza. Principalmente nesse tempo de imagem midiática. Verdade. Entendeu? Hoje, com a galinha debaixo do braço, você faz sucesso. Sim. Entendeu? E isso é perigoso. Está certo? Então, esse momento... Eu vou voltar aqui. Esse momento exige uma introspecção. Um olhar para dentro de nós. Das nossas emoções e do nosso sentimento. Inclusive, nós temos que dar nome aos nossos sentimentos. Por exemplo... Isso aqui já é uma dica de sobrevivência. Sim. Você amanheceu o dia do nada com raiva. Espera aí, cara. No mínimo, você tem que assumir. Eu estou com raiva. Sim. Aí você vai ver. Tem que ir atrás. Raiva de quem? Do quê? Onde essa raiva foi? O gatilho dessa raiva foi onde? Você não pode, cara, se engravidar dessa raiva, que é um sentimento muito tóxico, muito perigoso, e ir, por exemplo, para a igreja, ir para uma sala de aula... Vai descontar nos outros. Vai, não tenha dúvida. Vai descrever em alguém. É tudo enquanto. Por exemplo, estou gostando de alguém. Assuma. Eu estou apaixonado por alguém. Aí você vem. Quem é esse alguém? Esse alguém está no campo que me permite ir até ela? Até ele? Pode ser objeto da minha paixão? Você não pode simplesmente se encher de uma coisa sem dar nome. Isso é um perigo muito grande. As clínicas psiquiátricas, psicológicas e psicanalistas chegam lá, chamada Clínica do Vazio. O cara chega chorando. O que você tem? Não sei. Então, se você não sabe o que tem, como é que eu vou poder te ajudar? Justamente. Olha, eu estou com o dedo do pé que está doendo. É a unha que arrancou. Então, isso por quê? Porque falta essa introspecção. A pessoa tem que saber dizer. Exatamente. Para isso, você tem. Não pode ter medo de você. Porque se você tem medo de você, poxa vida. E a questão da companhia. Se você não é uma boa companhia para você. Justo. Tu será para mim? Jamais. Jamais. Divaldo, hoje nós estamos tendo um problema muito sério que as pessoas não sabem lidar por frustrações. A pessoa não sabe receber o não, que já é um drama danado. E principalmente estão passando isso para as crianças. As crianças não recebem não. Tu chega em determinadas casas, a criança é o dono da casa. Se você chega lá. Oh, não. Senta aí porque meu filho não gosta. Ah, não faz isso aí. Não. Beleza da criança ter o cantinho dele. Mas tudo gira em torno da criança. Ah, eu vou ter que mudar o canal de televisão porque meu filho quer assistir isso. Ah, eu vou ter que fazer isso. As pessoas não colocam limites. E vocês veem que os pais, ok, eles têm que viver para sustentar os filhos dele e tal. Beleza. Mas eles vivem em função geral dos filhos. Os filhos mandam em toda a rotina dos pais. E isso é muito errado, né? Isso na verdade, na psicanálise, a gente entende como a falta do pai. Porque o papel do pai na relação com o filho e a família é frustrar. Ou seja, é mostrar a realidade. Sim. E o pai se tornou mãe no momento que ele passa a mão na cabeça. Por quê? Porque a realidade, meu amigo, a realidade é dura. Eu sempre digo isso em sala de aula. Se prepare para quebrar a cara. Sim. E se prepare para se levantar. Para dar a volta por cima. Para dar a volta por cima. Eu digo, eu não vou chegar a dizer para vocês que vocês não vão se frustrar. É claro que vocês vão, cara. E você, como é que você vai achar que o amor da tua vida que você encontrou agora não vai passar a perna em você? Claro que vai. Você precisa se preparar para isso. E aprender com isso. Então, falta essa estrutura. Quer dizer, tem gente que no dia que cair não se levanta. Não se levanta porque não tem humildade para admitir que caiu. Que caiu. Que caiu. O ego está muito grande. Está muito inflado, né? E não tem força, estrutura egóica para se levantar. Isso é sério. E isso é que leva as brigas de trânsito aí que eu vejo aqui. Hoje ninguém quer. Na realidade, Divaldo, eu estava observando. Muita gente não quer nem brigar mais. Ela já quer resolver de outra maneira. E eu fico observando. As pessoas nem discutem. Não querem discutir mais. Discutir abre para você encontrar um consenso. Rapaz, vamos chegar a uma... Tem uma coisa que está acontecendo. As pessoas não querem chegar a isso. Que é a questão da nossa ilusão. Ou trazer de volta. Precisando trazer de volta isso. Que é mais ou menos o seguinte. Tudo hoje você aperta o dedo aqui. Automaticamente a coisa funciona. Já resolve. Isso aqui, né? Isso é uma ilusão para nós aqui. A natureza não é assim. Por exemplo, a banana não vai ficar madura porque está a tua fome. Então nós estamos criando um ritmo ilusório. Que não é da natureza. É imediativo mesmo. Por exemplo, eu vejo o caso assim. As pessoas chegam no aeroporto. O avião atrasou 20 minutos. O cara começa a quebrar o aeroporto. E nesses 20 minutos para consertar o avião. Por quê? Porque nós achamos que tudo tem que ser feito assim. É a questão da frustração. Não é assim. Então, o filho tem que saber que o mundo não é do jeito que o pai faz. Tudo na boca da criança, né? Por exemplo, você tem que fazer. Na nossa infância, nós construímos os nossos brinquedos. Nós sofria com os erros e os acertos até chegar no que seria o brinquedo. Hoje, não. O brinquedo já vem tudo pronto. Aliás, a criança nem brinca mais. Porque apertou o botão e o brinquedo vai sozinho lá. Então ela não tem mais aquela coisa de colocar o pé na lama, de se sujar. E a cultura do consumismo também é repassada para a criança. Porque assim, eu fico observando que a criança às vezes pega o brinquedo, ela brinca pouco com o brinquedo e quebra o brinquedo. E o pai é obrigado a comprar um outro brinquedo. A criança hoje, ela não brinca. Ela só consome. Por exemplo... São acumuladores, né? Exatamente. Você compra um brinquedo hoje, com 15 dias esse brinquedo já está velho. O celular. O celular, você compra o celular hoje, não sei, com um mês, dois meses, teu celular já está velho. Tu já está com vergonha de chegar na sala de aula, lá na tua tribo. Você comprou o 5, mas já saiu o 6 na outra semana. Exatamente, tu já fica aqui. Você nem teve tempo de desfrutar de todos os aplicativos. Terminou nem de pagar. Exatamente. É que eu falei numa palestra lá, de igual, olha, a tua mãe nem terminou de pagar o teu celular, que ela está se esborrachando aí, e você já está chorando pelo outro. Então, uma das coisas sérias da crise que nós estamos vivendo, existencial, é a nossa relação com o tempo. Sim. Entendeu? Porque nós estamos criando, vivemos um tempo, que é um tempo ilusório, é uma espécie de uma bolha ilusória, mas que na realidade não é assim. Ou seja, a semente, ela precisa ser irrigada à terra, tratada, vai se transformar numa mudazinha de planta, até se transformar numa planta grande e dar fruto. Mas não, nós estamos apressados e queremos que já saia maduro. Isso na natureza não é assim. E, Givaldo, isso até remete à questão de muita gente cair em golpe hoje em dia. Porque o imediatismo está muito grande e as pessoas querem ganhar dinheiro de uma forma rápida e de uma forma fácil. Fácil, exatamente. Aumentou a questão de apostas. Tem gente que vive para apostar em futebol, em basquete, não sei o que, vive para apostar. E tem gente que, pirâmide, esquemas de pirâmide, que nós conhecemos bastante, muita gente entrando, muita gente perdeu dinheiro. Rapaz, eu conheço gente que perdeu 10 mil naquele Telex Frito, lembra daquela época? Lembra, pirâmide, é o sistema de pirâmide. É, o cara perder 10 mil de uma vez. Isso aí é o imediatismo, eles não querem construir algo, eles já querem chegar e está pronto, né? Exatamente. Ainda nessa questão, Givaldo, eu queria até, ainda a questão do imediatismo. Além do imediatismo, eu queria te perguntar se a internet, eu me refiro às redes sociais digitais, Instagram, Facebook, se ela está servindo também como um espelho. Eu me refiro a um espelho onde você consegue enxergar o tamanho, às vezes, da burrice que você cometeu ao publicar um comentário, ao publicar um vídeo. E aí, há aquela repercussão tão grande do vídeo que você postou, do comentário que você postou, e você vê o tamanho da bobagem que saiu de você, né? Pois é, isso tem um lado, Gilmar, que é agir por impulso. Sim. Tipo, eu entro numa discussão contigo, não gostei do que você disse para mim, e eu vou descarregar isso aonde? Lá nas minhas redes sociais. Só que eu não estou em casa. Exatamente. O meu computador está em casa, mas ele está no mundo. Sim. E está sendo compartilhado por todo tipo de pessoa. Inclusive, quem vai se aproveitar disso e usar isso contra mim. Entendeu? Então, as pessoas usam muito a rede social, por exemplo, para desabafar. Não tem as pessoas que vão para o Big Brother para dizer que é homossexual. Quer dizer, para compartilhar uma coisa íntima, que só poderia ser compartilhado na intimidade, da sua intimidade, da sua família. Ele vai para compartilhar com o mundo. É aquilo que eu falei da exterioridade. Nós estamos deixando a interioridade e trabalhando mais a exterioridade. Então, a rede social tem um lado positivo. Inclusive, este de quem está nos acompanhando. Exatamente. Porque todas as ferramentas têm dois lados. Agora, saber usar ferramentas é onde entra o equilíbrio. É onde entra a sabedoria. Tem uma palavra que é fundamental neste momento. Sabedoria. É você saber dosar as coisas. Por exemplo, se nós falamos de polaridade, cuidado. Cuidado com os extremos. Porque se você ficar nos extremos, você vai ficar frito. Você tem que buscar o equilíbrio. Isso remete muito às brigas que estão acontecendo, principalmente brigas de classes, onde as pessoas que se dizem lutar por determinado, determinado, seja direita, seja esquerda, seja qualquer tipo de movimento, elas estão muito extremistas e acabam distoando. Você citou o exemplo do Big Brother. Duas pessoas que entraram no Big Brother, que, na realidade, três, né? Que é a Carol Conká, a Lumena, que é psicóloga e ela tem um discurso muito forte. Tudo ela joga questão racial, tudo ela fala que a mulher negra está sendo oprimida, mas o pessoal de casa está vendo que ela está oprimindo. Ela está utilizando a suposta luta dela para oprimir as outras. Um dia desse, do nada, um absurdo. Ela falou com aquela menina que fez chiquititas, a Carla Dias. Ela disse, ela se aproveita por ser branca e fofa. Os caras, mas, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? E a Carol Conká, no caso, que também é uma mulher negra, que está humilhando pessoas lá dentro e causando danos psicológicos, até aquele rapaz que estava com medo até dele sair e fazer uma besteira. Então, isso está mostrando que os extremistas, ou melhor, os oprimidos estão se tornando opressores também, né? Aí a questão que eu falo é a questão do ódio, né? Eu acho que você pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa em nível intelectual. Mas, no momento em que você se deixa dominar pelo ódio, você não é mais gente. Você não consegue mais ouvir, você não consegue mais falar, você não consegue mais pensar. Isso em todos os níveis. Por exemplo, eu vi uma cena de uma pastora, há muito tempo, ela quebrando uma imagem de uma santa. Tudo bem, ela pode ter lá suas razões. Não vou entrar no mérito. Mas, no momento em que ela estava com aquele ódio, ela já não era mais pastora. Ontem, ontem, inclusive, concorreu isso aqui em Caxias. Então, os extremos é exatamente isso. Então, nós temos que dialogar, nós temos que divergir. Mas eu não posso permitir que essa divergência me envenene. Isso, gera um ódio entre a gente. Gera um ódio em mim, entendeu? Porque discussões, nós já travamos muitas discussões, nós participamos, Julio Manho, em outros momentos aí, de discussões pesadas, filosóficas, ideológicas, mas respeitosamente. Aliás, hoje, ninguém discute. Se o cara já estiver de máscara, ele já vai te dizer isso é do mal. Esse cara, esse cara... Tivemos um deputado que discutiu com a Policial Federal porque não quer respeitar as regras da pandemia. Porque não queria botar a máscara. Então, isso é o... Ainda ameaçou dizendo, se a senhora falar mais uma vez, eu não uso a máscara, depois você só entra aqui de máscara. Então, isso é sério. Então, a pandemia, ela está dentro desse contexto. É. Então, se você olhar a pandemia só como um fato, uma doença, um problema lá na área de saúde, você deixa de ver tudo isso que está acontecendo, que está acontecendo com a humanidade. Está certo? Então, eu me pergunto, há entre nós quem sejam de nós, que ainda sejam de nós? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, por exemplo, no que que essa pandemia afetou o psiquismo. Porque eu já falava antes, nós falamos muito nas transformações, nas alterações climáticas. Sim. Que é real. Mas nós não estamos discutindo as alterações psíquicas. Nos conectarmos com a natureza, pode ser uma resposta? Eu acho. Eu sugiro. Uma das coisas que eu tenho feito é conversar com o meu cachorro. e tenho sido muito mais exitoso de ter estado conversando com pessoas nesse contexto de ódio. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, para vocês aqui. É uma tese minha. Nós só não entramos em colapso mental, as famílias, graças às mulheres que estão se dedicando ao reflorescimento do jardim das plantas. Que esse é um dado interessante e que nos dá esperança nesse momento. Importantíssimo. Entendeu? As nossas mães, as nossas mulheres, amigas, enfim, estão se dedicando à planta, ao cultivo da planta, das flores. Que coisa mais bonita. Isso tem um simbolismo muito grande. porque as nossas mulheres é exatamente quem vai suportar essa carga maior. Porque se antes você saía para beber com os amigos, lá não sei para onde, agora você ficou em casa. E quem vai cuidar de você? É a mulher. Porque quando você está aqui na rádio, você é o que? O jornalista, o locutor. Quando você é o médico, é o médico. E quando você voltar para casa, você é o que? Você é um trapo. E quem vai juntar o trapo? A mulher. A mulher. Então, se não fosse esse trabalho aí, eu quero, aplaudir, enaltecer. Mais uma vez, as mulheres nos fazendo sobreviver nesse momento de contexto. Talvez ela nem tenha noção disso. A dimensão do que ela representa. Exatamente. Porque está aí que conversa com as plantas. Isso é uma terapia, cara. Se não fosse por isso, elas teriam já fracassado e as casas roiriam em cima das famílias. Sem dúvida alguma. É aquela coisa, né? Se não for para eu ter a mulher para ela mandar em mim, eu não quero, não. Se não for para ela não mandar em mim, eu não quero, não. Mas eu estava conversando no dia desse, tomando uma cervejinha com um casal de amigos, eu e minha namorada e um casal de amigos. E a mulher, ela até falou assim, a mulher desse meu amigo, ela disse assim, se não fosse eu na vida dele, hoje ele não era nada. Ele não sabia nem com o que que ele gastava o dinheiro dele. a gente começou a discutir sobre isso, mas realmente, o cara, se ele não tem uma mulher na vida dele, ele fica perdido. É verdade. Ele só gasta com besteira, ele não tem foco, ele não guarda dinheiro. Quando acaba, aí que vem uma, vem uma noção na vida, meu irmão, bora guardar, bora fazer isso aqui, bora... Agora é o seguinte, só funciona também um casal que cresce junto. Eu acredito que só funciona um casal... Tem que ter colaboração, hein? Isso. Quando os dois, os dois estão em sintonia, os dois trabalham, os dois se ajudam e os dois fazem de tudo para crescer, porque quando só um cresce, o outro fica pendurado também no raio, não. Isso é uma coisa que antes disso aí, que é importante nessa discussão, que é o amor próprio. Isso. Eu sempre digo assim, olha, é o amor por você mesmo, quando você se ama, é esse amor que vai te sustentar no dia que você levar o fora da gata lá, da garota lá. Exato. Então, é esse amor por mim, é esse que me garante a minha sobrevivência. Então, quando eu me amo, fica mais fácil conviver com o outro. Por quê? Porque por mais que eu amo o outro, ele será sempre o outro, ele não será eu. Então, é fundamental esse amor próprio. E aí vem o diálogo. Porque muitas vezes na questão de profissão, às vezes vem a questão da competição e aquela briga, né? Ah, tu está se sobressaindo mais do que eu, entendeu? Tu está mais na mídia mais do que eu. Então, é preciso ter muita maturidade. Sim. E respeitar o espaço do outro. Quando você falou em off, a questão de deixar que a sua esposa fosse para um lugar e você para outro, eu também faço isso em casa. Eu acho que o homem e a mulher tem que respirar. Sim. Tem que ter o espaço. Inclusive, para lá, com as amigas dela, ela poder falar até de mim. É verdade. mas existe hoje em dia também uma desconfiança excessiva e um medo do que os outros vão pensar. Eu vou te dar um exemplo. Eu já fui para um restaurante aqui na Avenida Senadora Xande Costa e meu namorado estava comendo sushi do outro lado. Aí muita gente via e ficou, será que separaram? Foi o que aconteceu. Eu não sei. Eu queria tomar minha cerveja. Eu fui tomar minha cerveja. Ela queria comer sushi. Eu não como sushi. Ela foi comer o sushi dela. cada um foi para o seu canto. Normal. Mas as pessoas não entendem isso. E outra coisa, muita gente, Divaldo, tende a julgar o seu relacionamento, julgar você e muita gente fica com medo disso. Só para dizer que nós temos dois minutos de discussão ainda. Dois minutos? Só? Essa questão das pessoas, a felicidade do outro me incomoda. Nos incomoda, né? Então você começa a namorar, o cara diz, não vai uma semana terminar. Deu seis meses, não vai, você começa lá. Aí se casa. Está namorando, mas não casa. É, no caso. Aí quando se casa, aí você já sabe que tem a crise, a crise dos sete anos e tal. Então há uma torcida toda do Flamengo quanto a isso, né? Então, assim, é preciso ter muito equilíbrio e o equilíbrio mental. Sim. Porque na hora H é você que vai ter que responder por tudo isso aí. Justamente. Para muitas pessoas que têm essa dificuldade de dialogar com, de se escutar, de dialogar consigo mesmo, de conviver. Inclusive, você falou que, eu queria até que você repetisse novamente, a solidão, quando você está só em casa, não quer dizer que você esteja só. Por que, Rir? Quando você está consigo, você não está sozinho. Você está sozinho quando não está consigo. Então a verdadeira solidão é a solidão de massa, a solidão dos carnavais. É você estar no meio da multidão, dançando e pulando, e no fundo, no fundo, você está sozinho. Então quando você está só, você está inteiro. E nós temos que viver essa experiência, né? Os grandes homens da humanidade, os grandes profetas, eles atravessaram os seus desertos. O próprio Jesus Cristo. E esse momento de pandemia é o nosso deserto. Nós temos que nos escutar. Nós não podemos sair pior do que nós entramos. Então quando aflorar um sentimento ruim, uma tristeza, denome essa tristeza. Eu sempre digo, converse com os teus fantasmas. Eu chamo meus fantasmas para tomar café comigo. O que é isso, cara? O que tu quer? Comigo, tá? Deixa eu dormir. Por que eu estou sentindo tanta raiva de fulano? Exatamente. Entendeu? Estou com raiva de ciclismo. Por que eu tenho raiva daquela pessoa se ela nunca me fez nada? E só olhei para ela. Tem gente que a gente bate o olho. Não, eu sou muito dono disso, cara. Eu bato o olho numa pessoa, meu Deus, eu não fui com a cara assim. Mas por quê? Mas por quê? Você tem isso. Mas aí tem um significado. E é preciso ter muito cuidado com isso. Mas tem gente que tem energia ruim. Não tem, tem. Tem, mas é o seguinte. Porque assim, tem uma coisa que chama-se de projeção. Sim. Às vezes, o que eu vejo nele, não está nele. Está em mim. Está em mim. Olha aí. Aí eu... Para aí. Então, nós sempre temos o que aprender. Sim. Para onde quer que você olhe, você vai aprender. Porque o universo é geometria, o universo é matemática, o universo é lógica. Não tem, não tem. Tudo, qualquer passo que você... Eu estou muito triste, porque infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu vou para... Então, eu já deixei aqui o convite para o melhor da noite, viu? Vocês de casa, vai ter uma entrevista com o Givaldo. Eu vou ver se eu marco para essa semana, no melhor da noite, para passar na outra, porque a gente vai continuar esse assunto. É verdade. Givaldo, eu quero agradecer. Muito obrigado. essa última fala aí para poder... Aquilo que a gente não conseguiu falar aqui, eu quero primeiramente agradecer, passar as suas considerações finais. Obrigado. Mais uma vez. Eu agradeço, né, o convite de estar aqui conosco, né, e dizer para as pessoas que estamos acompanhando, né, que esse é um momento muito rico. Eu diria que os profetas, os sábios, os sábios bizantinos, os sábios da Mesopotâmia, dos Maios Egípcios, gostaria de estar aqui. Porque nós estamos vivendo uma batalha decisiva pela velha humanidade. Ou a barbárie ou a civilização. Isso cabe a nós, a nossa atitude. Porque está em jogo isso. Ou a barbárie ou a civilização. Ou nós vamos voltar para a caverna, que nós já estamos dentro, nós não saímos dela ainda, ou vamos aprender com os erros que estão, a situação que está posta aí para nós. Temos uma grande oportunidade, então, agora, né? Com certeza. É de ouro. Divaldo, muito obrigado. Acredito que foi assim, porque a gente fala muito sobre política e tal, mas foi uma das entrevistas mais ricas que a gente teve aqui. Deixo também para o Edmilson Sanches, que quando veio aqui, foi show. Muito obrigado. A você de casa, meu. Muito obrigado. Obrigado, Araílto. Obrigado, Marcelo. É um outro olhar, né? Justamente. Porque a gente geralmente trabalha aqui nos nossos temas, temas muito da vida prática, né? Da vida diária. Só que... Foi interessante o olhar esse tema. Ele é mais filosófico. Sim. E faz com que a gente reflita sobre quem somos. Outra perguntinha, outra perguntinha difícil de responder. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Muito obrigado. Lembre-se, Melhor da Noite, de segunda a sexta, na TV Guanaré, das oito e meia da noite às nove e meia da noite, e minhas participações no Jornal do Meio Dia, no quadro Sem Rodeios, ao meio-dia e quarenta. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo sábado. Obrigado, Araíl. Obrigado a todos, da produção. Valeu. Até mais. A Guanaré apresenta Contraponto. Obrigado, Araíl.